Música Neste sábado a Petrobras completa 62 anos. A empresa foi criada em 1953 pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Da origem até hoje, a empresa cumpre as funções de pesquisa, exploração e refino de petróleo, além da comercialização do produto e de seus derivados. Em agosto, a Petrobras conseguiu um recorde histórico, a produção de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Só na camada pré-sal, que fica a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar, a produção diária de petróleo em agosto foi de 859 mil barris. Essas marcas, segundo a Petrobras, revelam a capacidade de exploração da empresa em águas profundas. O potencial representado pelo pré-sal e a qualidade dos projetos ligados ao setor. De Brasília, Paulo La Sálvia. 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 De Brasília, Paulo La Sálvia.